O vice-presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Celírio Adamastoa Scioli, prestigiou nesta quinta-feira a posse da conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, como presidente do Tribunal de Contas do Estado. Rosa Maria é a primeira mulher da história a assumir o Conselho Diretor no Estado. Ela ficará à frente do TCE no bienio 2017-2018. Ela ficará à frente do TCE no bemio 2017-2018.